Eu vou dar um exemplo aqui, a minha mãe perdeu os pais quando ela era jovem, na guerra lá, antes da segunda guerra mundial, quando os japoneses invadiram a China lá, e daí ela perdeu os pais, e ela foi criada pela tia dela, é minha tia avó, e essa tia da minha mãe teve muito a ver com o início da vida da igreja na China, eu não vou entrar em detalhes, e depois quando houve a fuga dos irmãos para Taiwan, ela foi junto, enviado também pelo irmão Watchman Ni, ela nunca se casou, ela dedicou a vida inteira para o evangelho e para a igreja, e daí quando ela estava mais idosa, ela teve a oportunidade de vir para o Brasil nos visitar, naquele tempo a gente morava no Rio Grande do Sul, em Carazinho, então eu e Miguel estávamos fora de casa já, a gente saiu de casa muito cedo, com 15 anos de idade nós já estávamos fora de casa, estudando em outra cidade, então ela ajudou muito, meus dois irmãos menores, o Jônada e o Salomão, nos caminhos do Senhor, e li a Bíblia todos os dias com eles, e assim por diante, então meu pai contou uma história, um dia meu pai estava passando ali, e daí perguntou para minha mãe, quem que está no quarto, ela está conversando com alguém, conversando, era assim, um tom de conversa mesmo, depois descobriram que não tinha ninguém no quarto, ela estava orando, mas a oração dela, não é essa oração que se ouve hoje, gritaria, não, não, era uma conversa entre dois amigos, se você for ler a Bíblia, aquelas conversas que Moisés tinha com Deus, você se lembra dessas conversas? ali não tem um tom de oração, não é verdade? é de conversa, é de conversa, eu vou mostrar para vocês hoje, nessa conversa que Moisés esteve com Deus, que Elias esteve com Deus, eles falaram, eu não aguento mais, me mata agora, eles falaram, me mata, Moisés até falou, me mata numa ocasião, numa outra ocasião falou, me tira do seu livro da vida, não quero mais estar no seu livro da vida, não aguento mais, você até pode, pode assim, conversar com Deus, com respeito, mas desabafar, eu sinto que na situação atual irmão, nós precisamos ter intimidade com o Senhor, esse é o meu encargo, Deus permitiu tudo isso acontecer, o que está acontecendo hoje, para nós termos uma experiência nova, de novas dimensões de Cristo, talvez antes a nossa experiência com Cristo, era linear, ou eram só algumas dimensões, hoje, a gente realmente se dá conta que hoje, hoje eu tenho fragilidades que eu não sabia que tinha antes, não é verdade? Eu tenho vulnerabilidades que eu não sabia que tinha antes, eu me sinto, ouçam bem o que estou falando, eu me sinto mais fraco que antes, uau, então está ruim, não, está bom, porque Paulo fala, quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque quando eu me sentia forte, eu me sentia tal, o super irmão, eu não dependia tanto do Senhor, eu dependia da minha força natural, mas hoje no meio de toda a situação atual, vendo o sofrimento dos irmãos, e eu mesmo passando por sofrimentos, eu vejo que não sou super irmão, eu não sou nada, eu sou apenas um vaso de barro, ter conflitos, eu tenho conflitos, ter conflitos não é pecado, pecado é você não depender do Senhor, é você ser independente do Senhor, Dom Pedro I proclamou as margens do Ipiranga, ouviram do Ipiranga as margens placidas, que que lhe bradou, independência ou morte, eu vou dizer uma coisa, se nós formos independente de Deus, não é independência ou morte, a independência é morte, nós temos que proclamar dependência ou morte, ou eu dependo de Deus totalmente ou eu morro, o mundo hoje ensina as pessoas a serem independentes, especialmente na sociedade norte-americana, onde eu morei 10 anos, os jovens de lá, o anelo deles é completar 18 anos para sair de casa, para serem independentes, alugar um apartamento e fazer o que querem, ninguém manda na vida deles, cada um é dono do seu nariz, eu não quero ser dono do meu nariz, meu nariz é pequeno de qualquer maneira, é achatado, fui alvo de bullying quando era criança, eu quero depender do Senhor, dependência ou morte, então o Senhor quer que nós experimentemos novas dimensões dele, então o desabafo é uma oração muito íntima, eu falo desabafo, mas quando você está feliz, você pode também extravasar a sua felicidade, mas na situação atual, só que quando você está feliz, você não aguenta, você não fala eu não aguento mais, quando você fala eu não aguento mais, é porque a situação está bastante difícil, e é nesse momento que a gente precisa desabafar diante de Deus, colocar diante de Deus o que você sente, a sua tristeza, ou a sua condição emocional, ou talvez você esteja confuso, você precisa falar para Deus, eu estou confuso Senhor, ou você está experimentando acontecimentos muito desagradáveis, ou você está debaixo de muita pressão, ou alguma coisa incomoda você, ou você se vê num aperto, você vê que não tem saída, ou a situação, está passando por uma situação pessoal muito dramática, ou talvez haja algumas tragédias, que o Senhor guarde a todos, e às vezes tem sofrimentos e dores insuportáveis, e você não para de chorar, ou tem necessidades especiais, humanas, ou materiais, financeiras, o que deve motivar o nosso desabafo, essa oração íntima com o Senhor, é a sua intimidade com Deus, a sua proximidade com Deus, e você precisa ter a certeza de que Ele é soberano, Ele tem a sua vontade soberana, e que Deus é grande, e que Ele nunca erra, e que Ele me ama, nunca duvide do amor de Deus, e nós precisamos crer na providência dEle, no arranjo providencial dEle, eu vou mencionar a minha experiência, a experiência mais dolorosa que eu tive foi quando eu perdi minha filha, no ano 2000, você orou muito por mim, eu agradeço, foi a experiência mais dolorosa, até hoje dói, nunca vai parar de doer, nunca vou parar de chorar, quando eu pensar na minha filhinha, a Joana, mas eu nunca duvidei do amor de Deus, eu não entendo, porque a minha mente é limitada, mas não cabe a mim um homem infinito, entender a vontade soberana do Deus infinito, eu estou falando aqui de entender a vontade soberana de Deus, muitas coisas nós não entendemos, porquê que aconteceu isso? Eu falei também várias sextas-feiras atrás, que pelo fato de não entendermos, alguns irmãos deixaram de orar, dizendo que não adianta mais orar, porque Deus tem a sua vontade soberana, Deus já decidiu tudo, a oração não influencia nada, não, não é bem assim, a oração pode influenciar, falamos do plano de Deus, macro e do plano de Deus para cada um de nós individualmente, nós podemos fazer Deus mudar de ideia, agora se é algo que é para todo o povo de Deus, talvez ele não mude de ideia, eu dei o exemplo para vocês, quando o povo de Israel, o povo de Judá foi levado cativo de Jerusalém para Babilônia, não é todo mundo que estava numa situação negativa, numa situação de ter se afastado de Deus, por exemplo, Daniel e seus amigos, eles estavam nos caminhos do Senhor, mas quando o povo foi levado cativo, eles foram juntos, então aquilo fazia parte do plano macro, eles ficaram lá fora 70 anos, então essa pandemia nós oramos a oração de guerra uns meses atrás, então alguns começaram a duvidar, então a oração de guerra não serviu para nada, serviu, serviu, você não teve uma experiência fabulosa de intimidade com Deus, de poder se unir aos irmãos e à igreja e Deus ouviu a nossa oração, ele sabe, agora por que Deus está levando uns e curando outros, isso só Deus sabe, então eu vou ler esse hino, esse hino justamente fala sobre isso, sabe irmãos, os hinos, nós escolhemos os melhores hinos para compor o nosso hinário, os hinos são o extravasar dos sentimentos dos autores, eles tiveram uma experiência pessoal com o Senhor, profunda com o Senhor e colocaram em forma poética nos hinos, então aqui na estrofe 1 fala, por que existe provação? ainda não podemos ver, mas ante o trono, enfim havemos de entender, um dia quando estivermos diante do trono, nós vamos entender, confie em Deus nos dias teus, no dia de hoje vamos confiar em Deus, não temas, pois te vai suster, Deus vai nos sustentar, o louva até em negro o céu, mesmo que o céu esteja preto, negro, vamos louvar, e enfim no final das contas, um dia nós vamos entender, um dia o fio se emendará, o fio parece que está partido, mas um dia o fio vai se emendar, concluído tudo há de ser, daí mistérios Deus desvendará, e enfim havemos de entender, por que que sofremos tanta dor? Por que no meio do prazer nos tem surgido de sabor? Enfim, havemos de entender, por que escapa a nossa mão, o que mais almejamos ter, o que a gente mais quer, escapa da nossa mão, e as esperanças todas vão, parece que a gente não tem mais esperança, enfim havemos de entender, conduz-nos infalível mão, a mão dele é infalível, ele nos conduz, Deus tem a chave, tudo vê, um dia vamos ter visão, vamos falar tudo junto, a última linha? Enfim, havemos de entender, hoje é difícil na nossa mente ilimitada entender, mas um dia nós vamos entender, louvado seja o Senhor, então Deus gosta irmãos, eu vou falar isso para você, Deus gosta quando você é franco com Ele, Deus não gosta das orações formais, as orações de fachada, Deus quer que você seja sincero, se você tiver que chorar, chore, e chore copiosamente, chore com vontade, se você não aguenta, fala para Deus, eu não aguento mais, Deus gosta, Deus gosta de sinceridade. Amém. 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 Amém.